Depois, Mingueza, Langley, Umtiti, três centrais. Aqui Langley até pode ser mais à esquerda e Umtiti no centro, com Mingueza à direita nos três centrais. Serginho Dest, aberto na direita. Jordi Alba, aberto na esquerda. Sérgio Busquets, De Jong, Pedri, Griezmann e Messi. É mais ou menos assim, Márcio, mas isto é aqui com eles parados. Quando eles começam a mexer. O sistema é este, a estratégia pode fazê-los mudar de posição com facilidade, principalmente os dois. E depois ia receber mais à frente, o passo ficou curto. E Roberto Torres, num lance com... Sim, ainda Messi a abrir nas costas, era para Jordi Alba o corte de... Um terceiro qualifica. Isto tudo faz parte da... Passa atrasado, Griezmann pode chutar, não chuta, cruza, bola na área e o corte da equipa. Devolver a Serginho Dest, já devolveu, está na área Serginho Dest, a devolução outra vez. Ainda Kike Barra vai para cima de Serginho Dest, tira o cruzamento, grande ar e o corte. Atenção ao cruzamento, o corte da Messi, com De Jong a levantar, mas a bola vai para... Grande remate de Kike Barra, o cabeceamento vai para fora. Teve espaço o jogador do Asasuna, depois terá sido ali pisado ou tocado. Mas depois do procedimento de Aleri, ali para a zona, defende à zona. Cada jogador tem uma zona, não querendo reforçar a palavra. A equipa de Pamplona à procura do golo, pode surgir o remate, grande defesa do Ter Stegen. Que grande intervenção do guarda-redes alemão da equipa do Barcelona. 13 minutos e meio, remate no meio da rua, entrada da grande área. Salto, ou pelo menos aproveita, bola para Messi, chutou contra o corpo de Aridane Hernandes. Nesse sistema. Atenção ao Barcelona, Messi! Vai sair cartão vermelho para Sérgio Herrera. E agora vamos ver, ou o Messi está fora de jogo, ou há cartão vermelho para o guarda-redes. Das duas, uma. Exato. Fala sério, fala sério. Não, eu gostava deste que não tinha o lateral. Atenção à equipa do Asasuna, o cruzamento tirado. O esquerdo lança o ataque, Jonathan, e a posse de bola, 48-52, algo que em jogos do Barcelona não é assim tão... ...de Alba, no primeiro espaço. Era como tu gostava. São cinco a defender. Calheira, e o toca ali. Tem que se adaptar, atenção... À falta de um titio. E vai ver amarelo. Sim, para concluir, tem que se adaptar. Os bons jogadores adaptam-se aos sistemas. Trincão tem que jogar na... Essa linha de passe, atenção ao Barça. Messi vai largar, já largou. Não entra o último passo. Agora, repara como ele vai na área e vai entrar no primeiro posto, rasgar no primeiro posto... E os jogadores têm que trabalhar com outros jogadores. Portanto, essa parte não mexe muito com os jogadores, mas é sempre importante perceber. Coloca um quadro, já lá vamos. Ataca o Barça, Jordi Alba pode cruzar. Cruzamento! Não é cruzamento, é golo. Que golaço de Jordi Alba! Que pontapé de pé esquerdo para o lateral esquerdo da equipa do Barcelona. Minuto 30, está feito um zero marca. Jordi Alba, que pontapé, Márcio! Já tínhamos falado desta movimentação de Jordi Alba, mas nunca... Quem renova com os jogadores são os presidentes. Ruben toca, Roberto Torres, tira o cruzamento, é de Terceira. E por concordarem com o Márcio, já lá vamos. O cruzamento de Messi, bola na área e finalização de cabeça de Griezmann. Bola para fora, passa o perigo. Diz o David Praia, que não se conforma. Pode ficar a dois pontos, mas com mais dois jogos, sabendo que o Atlético... Algumas indicações... Atenção, Messi... Messi, vai dali, abre... Deu o pé direito, como Messi pretendia. Atenção ao contra-ataque da equipa, à falta de Sérgio Busquets. E agora, o árbitro dá a falta. Claro. Primeira fita, vai dali, não! Primeira fita, vai dali, não! Para fora! Atenção ao francês, vai dali, a Missouso. Pé esquerdo, pé direito, a bola bate em área. Ainda na Hernandes, fica magoado. E quando o Márcio disse na abertura do jogo que ainda não sabia bem qual é o pé dominante do Osnandemela... À procura do melhor espaço para entrar, o Osnandemela a defender muito bem, a não permitir que o Barcelona consiga... Tembelet entra na área, passa atrasado, vai dali agora. A bola pata ainda em alguém, vai para lá da linha final, é canto para o Barcelona, mas agora arriscou o norte-americano. Este, este, desce... Atenção ao Griezmann. E é canto. Ainda Pedri, à direita, Serginho desce, não passa o corte da equipa. Indicações lá para dentro do Realvado, cruzamento de Dembélé, agora sai mago. A mano, o Sérgio, atenção ao Sassona, cruzamento tirado, grande ar e corte de Jordi Alba. Atenção ao Griezmann. Tembélé vai em velocidade, vai para a área, vai fazer a finta, ainda Dembélé mete, vai para frente, a Diogo chutou. A bola é interceptada por a área da Hernandes. É pontapé de canto para o Barcelona, que saída... Saírem embalados fortes, traz. Porto, Sérgio desce, vai pela direita, tenta passar, não deixa... Os momentos de jogo, e isso, há quem consiga atingir essa maturidade. Levanta para a esquerda, bola na área... Fovorável a equipa do Barcelona. Estamos com 20 minutos da segunda parte, Guilherme Quadra Fernandes, vai dar falta, favorável ao Barça. E para Dembélé, está na área, com o lateral, tira o cruzamento e o corte. Deixar, para começar da esquerda, mas eu acredito que ela, muitas mais vezes no meio, com o Messi a assumir um papel. Jani Rodrigues, mais à esquerda, o cruzamento de Romero Garcia, a finalização de cabeça para fora, que é perdida da equipa do Asasuna. Já não tem que calhar o argentino, teve na cabeça a hipótese de fazer um... Atenção ao livre, favorável à equipa do Asasuna, o cabeceamento e foi Langley. É pontapé de canto para a equipa do Asasuna, que lance perigoso. Os espectadores, alguns deles, não dá para todos. Atenção ao cruzamento de Budimir de cabeça. E a queda na área, com o pedido de grande penalidade. Ante Budimir, sendo que o árbitro e o vossaliar, mandaram jogar. Com Moriba a picar, isto é um passo a Messi, cruzamento de Sérgio. A sobra de evolução era de primeira de Jani Rodrigues para Adrien López, e o atraso para ainda Messi. Zona central, pé do remato de Pedri, de pé direito para a defesa de Sérgio Herrera. Boa, boa, boa bola de Messi a levar aqui para... Impressionante, atenção ainda, outro cruzamento, corte para a equipe. Ainda Messi, a picar para Jordi Alba, bom instar. Messi, entra na área, querem ver? Queda, o árbitro não. À esquerda para Jordi Alba, vai tirar o cruzamento, cruzamento tirado, grande área, finalização não chega de Demelay. Raúl García continuará al menos uma temporada mais defendendo a camiseta del Atlético. O acordo entre as partes não tem carácter oficial ainda, tal e como adelantou Onda Vasca, e depois pudo confirmar este diário. Mas tudo parece reducirse a uma simples questão de tempo. O novo contrato do futbolista Navarro contempla a possibilidade de um segundo ano mais em função de que se alcance uma série de objetivos. Tanto o futbolista como Aitor Elisegui, presidente do clube Bilbaiano, já haviam mostrado recentemente a sua intenção de chegar ao estrechão de mãos. O próprio Raúl García, em entrevista concedida a Mundo Deportivo, o 14 de fevereiro, respondia a a pergunta de porquê não se renueva já, de forma clara e concisa. Não reúho as coisas. Eu sempre digo o mesmo. Eu estou bem aqui, estou contento. Sigo sentindo que tenho o mesmo papel desde quando cheguei, e tem que falar e tentar chegar a um acordo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que quero seguir aqui. Ojalá se pudiera dizer o antes possível. disse o jogador do Athletic.